Oi pessoal, aqui é a Raíssa Rossi, treinadora da Queima Diária. Hoje eu vou responder algumas dúvidas de vocês sobre o método bar. Afinal, o que são as aulas de bar? As aulas de bar é uma mistura de balé, pilates, funcional e yoga. São aulas divertidas, que eu uso a música como elemento para guiar os movimentos. Você pode fazer sem nada nos pés, descalça, e você precisa somente de uma cadeira para fazer a aula. Quais os benefícios? É uma aula que vai te dar autoestima. Vai deixar o seu corpo fortalecido, alongado, definido e vai queimar muita caloria também. Não tenho barra em casa. E agora? Não tem problema, você só precisa de uma cadeira com encosto para fazer essa aula. Eu vou emagrecer com as aulas de bar? Sim, tenho um alto gasto calórico. Você vai perceber que eu não paro os movimentos, então eu ligo um no outro. Dessa maneira, você trabalha o cardio também. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.